DJ Patrick R É o DJ Clay, tá? Autenticado Então vai pro dia, se prepara Hoje eu te levo pro bebo Vai pro dia, se prepara Hoje eu te levo pro bebo Lei Maria é o cara Lé espancamento, não deu Putaria mesmo Vai, 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 perereca Vai, 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 perereca Batendo forte a xereca Não sabe que a pica rebate com força na teca Bate com, bate com força na teca Putaria mesmo na teca Bate com, bate com força na teca Bate com, bate com força na teca Bate com força na teca Bate com força na teca É DJ Clay, tá? Autenticado E aí Eu também vou pro bebo 遊戲, bate com força na teca Então vai pro dia, se prepara Hoje eu te levo pro bebo Vai pro dia, se prepara Hoje eu te levo pro bebo Lei Maria é o cara Lé espancamento, não deu 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá